Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bora lá aprender comigo esse improviso pra arrancar o bojo, gente, porque eu não sou costureira, eu sou improviseira, que nem eu já falei. Bom, se eu arrancar o bojo, aqui tem um bojo solto, gente, ó, tá vendo? Ele tá solto aqui dentro. Aqui tem esse tecido e aqui tem outro. Se eu cortar o bojo tudo e arrancar esse aqui inteiro, vai ficar muito fino, ó, vai ficar fino demais, vai parecer aquele sutiã da China, sabe? Aqueles que parece que tá na pele da gente. Eu comprei uma e comprei o tamanho grande e ficou frouxo pra caramba. Então, o que a gente vai fazer? Bom, o meu intuito é arrancar o bojo, porque eu não sou costureira, eu não vou arrancar esse aqui, porque eu não tenho máquina, né? Então, eu vou, tipo, fazer um buraquinho aqui. Vamos fazer um buraquinho aqui, gente. Se o seu sutiã for novo, você tem que ter coragem de fazer isso. Esse aqui é mais ou menos novo, gente. Tá, ó, o bichão tá aqui, ó. Ele não tá solto, lógico, ele tá preso aqui. Agora, eu vou ter que dar um jeito de cortar só ele. Como que eu farei isso? Como? Eu vou ter que deixar esse tecido, porque se eu... Eu vou ter que cortar aqui no cantinho. A tesoura tá cega. Não faça nada agora. Primeiro assista o vídeo, porque darei outra ideia genial. Gente, dá pra ver, gente? Acho que eu não tô na posição certa pra vocês olharem, né? Não vai ficar esteticamente bonito, mas espero que fique confortável. Certo? Aqui, gente. O que a gente vai fazer? Eu vou tentar deixar esse tecido aqui, né? Virar do avesso. Ó, dentro. Porque pra mim já tá incomodando. Quando a gente tem pouco seio, eu, por exemplo, quando eu tô mais magrinha, né? Aí, a gente sente falta de um bojinho. Mas não esquece de puxar esse aqui de trás, ó. Porque senão você vai cortar ele junto, ó. Tá vendo? Você tem que segurar ele e pegar aqui. Esse segue não, né? Vamos ver esse mesmo. Puxa tudo. Vamos ver se a gente consegue chegar do outro lado. Ó. Tá vendo aqui, ó? Quase cortei essa parte aqui. Então, a gente vai ter que dar um jeito de puxar tudo e cortar só o bojo. Ó. Tá vendo? Muito cuidado. Cortei alguma coisa a mais aqui, mas é do bojo mesmo, gente. Olha. O próprio bojo. Tá colado, ó. Então, isso aqui não tem problema. Então, a gente vai arrancando. Puxando do outro lado, sempre. Né? Pra não cortar o outro lado. Vou fazer isso de todos os... Certinho aqui. Só que não. Eu queria aproveitar esse tecido, mas ele já tá colado no bojo. Olha aqui, gente, ó. Se eu puder, eu posso ter soltado ele, gente. Olha aqui, pessoal. Olha aí. Falar pra vocês, é a primeira vez que eu tô arrancando o bojo, tá? Dá pra aproveitar ele sim, gente. Tá vendo? Gambiar. Aí, eu vou ter que costurar essa parte com a sede escola. Né? Vai ficar só... Vai ficar praticamente três tecidos, ó. Vai ficar firme. Porque se você arrancar o bojo inteirinho com ele, vai ficar fino demais. Aí vai ficar transparente e não vai dar sustentação. Né? Ó, é só você soltar. Solta e aproveita esse tecido de trás. Ó, não precisou arrancar ele. Agora, eu vou arrancar esse aqui. Essa parte. Arrancar devagar, pra não fazer mais cagada. Né? Esse aqui também eu vou tentar não cortar ele, pra emendar o outro. Depois, a gente vai fazer um teste, que eu cortei um pouquinho aqui. Vou arrancar tudo, gente. Então, eu queria rasgar, né? Mas eu vou cortar. Mas vocês vão ver, olha, gente. Ó. Como que tá. Eu vou emendar essa parte aqui. Né? Daquele meu jeito mesmo. E vou fazer um teste usando ele. Mas eu sinto que se fosse só esse aqui, ia ser muito fino. Então, eu aproveitei os três tecidos. Vou fazer a mesma coisa que esse lado aqui. Pessoal, como eu já falei, é só improvisado. Eu fiz isso aqui, mas fazendo esse, eu já tive outra ideia. Ó. Você corta uma parte, né? Se for menor que esse. Aí vira do avesso, gente. Ó. Vira do avesso. Vamos tentar virar do avesso. Mas é bom arrancar esse. Não pode esquecer também. De arrancar. Esse bichinho aqui. Que incomoda demais. Mas se você quiser deixar ele. Pra dar firmeza nos peitos. Eu vou deixar um com um sem, tá? Eu tirei desse aqui. Que vai poder facilitar virar do avesso. Vamos ver se a gente consegue. Aí, gente. Não precisa destruir muito o sutiã. Tá? Tá vendo? Eu vou tentar não pegar desse lado aqui. Segurar bem esse lado aqui. Pra não cortar. Se eu puder arrancar ele sem precisar soltar o de trás. Ai, que nem eu estou fazendo agora. Olha, gente. Olha as ideias que vai acontecendo durante o vídeo. Olha as ideias. Ai, eu vou tirar esse excesso. Né? Pra rasgar. Pra cortar. Pra evitar. Futuros estragos. Já teve estrago geral, né? Eu nem usei a tesoura na parte de... Da espuma. E eu aproveitei todos os tecidos. Pra não ficar muito fininho, né? Porque tem um serra em casa que tá fino pra caramba. Costurei ainda. Né, Meg? Vem aqui. Fala oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. Tudo bem? A Meg deu tchau pra vocês. Olha lá. Olha lá. Então, pessoal. Esse aqui é o que eu vou costurar depois. Esse aqui que... Se vocês fizerem de novo, vocês pegam. Corta menos. Se vocês conseguirem, tipo... Só um pouquinho e colocar do avesso. Mas tem que tirar o aro. Então, vamos fazer um teste. Bom, eu tô costurando por baixo. Né? Não vou tirar. Bom, gente. Bom, com o sutiã por baixo, pelo menos dá pra ter uma ideia, né? Esse aqui tá sossegado aqui embaixo. E esse aqui tá com o bichão aqui embaixo. Olha o duro. Eu não vou... Depois eu vou testar eles. Vou tirar esse e eu vou colocar de volta. Se ficar bom de um ou de outra maneira. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. O sutiã tá tranquilo desse lado, ó. Atrás que tá o estrago. Mas o importante é o conforto, né? Tem gente que sente conforto com o bojo. E quando a gente tá... Às vezes tem o bojo que atrapalha muito. Que fica muito apertado. Principalmente com os seres grandes, né? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Um grande abraço a todos. E fiquem com Deus. Tchau! Ah, não esquece de dar os pontos aqui, gente.